Música Somos uma espécie marcada pelo movimento. O ser humano é um migrante constante que, por fatores múltiplos, se desloca em todas as direções. Você já pensou em quantos lugares poderia estar? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Quantas delas você conhece? Quantos idiomas? Permita-se ver e experimentar o que há lá fora. Faça um intercâmbio. Na Univale você tem muitas chances de fazer acontecer. A universidade oferece, em média, por ano, 180 bolsas de estudo no exterior. Possui mais de 125 convênios com universidades estrangeiras das Américas, Europa e Ásia. E o melhor, no período do intercâmbio, o aluno tem isenção da mensalidade. Música A minha experiência de intercâmbio foi maravilhosa. E ela só traz benefícios porque eu aprendi uma segunda língua. Eu aprendi a valorizar muito mais a minha família. E ela está fazendo uma grande diferença na minha carreira profissional. Música Você gosta de viajar? É aventureiro? Curioso? A Univale oferece possibilidade de intercâmbio em mais de 25 países, frios e quentes, de cultura conhecida ou completamente diversa. Para você estudar, desenvolver habilidades interculturais importantes para a sua vida pessoal e profissional, destacando-se no mercado de trabalho. Música As experiências que eu vivi no intercâmbio valeram a pena porque elas foram incríveis. As pessoas que eu conheci, os lugares que eu visitei e aquilo que eu aprendi, foi extraordinário, coisas que eu nunca teria vivido aqui. Mudou minha vida para sempre e foi magnífico. Além do programa de intercâmbio de alunos, a Universidade mantém parceria com o Banco Santander nos programas Top Espanha, Programa de Bolsas Ibero-Americanas e Fórmula Santander. A Universidade também oferece a opção de dupla diplomação para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O que você está esperando? Conecte-se! Faça seu intercâmbio Univale. Música 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 Obrigado.